E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para quem gosta, para quem é treteiro de plantão e a todos os comandos aí, treteiros do GTA, vou estar mostrando como colocar qualquer aeronave dentro do Terrorbyte, para vocês estarem chamando ele, como se diz na gíria, no pé, assim que a gente solicitar a MK2 do Terrorbyte, o que virá será o jato ou aeronave que vocês preferirem, ok? Então siga o tutorial comigo, não pule o vídeo, tá galera? Estamos em uma sessão de convite, eu e o amigo, por que necessitamos? Porque a gente vai necessitar fazer o GC2F, o bug da gente estar pegando ou doando o veículo para o amigo. Esse glitch não acontecia há bastante tempo, tá galera? A Rockstar colocou um patch aí há muito tempo, desde quando ainda a gente fazia com o Deluxo entrando no limbo e aí dava para colocar a aeronave dentro do Terrorbyte. Mas agora as coisas mudaram, tá galera? Então vale tanto para o PS4 quanto para o Xbox One, tá bom? Então primeira coisa, tá galera? Precisamos ter o Terrorbyte, obviamente, né? E lá dentro do Terrorbyte a gente vai necessitar ter uma MK2, tá? E esta MK2 que está aqui dentro do Terrorbyte, a gente vai estar perdendo, tá galera? Então se você não tiver outra aí, pegue com um amigo, tá? Está na promoção também aí de Black Friday aí da Rockstar, ok? E aproveite para colocar uma dentro do Terrorbyte, porque a gente vai necessitar e vai estar perdendo esta opressora MK2, tá? Tem mais alguma coisa que a gente necessita? Sim, a gente vai precisar ter também o nosso hangar, tá galera? E lá dentro do hangar vocês têm que ter, né? Obviamente a aeronave que quer colocar dentro do Terrorbyte. Se não tiver, pegue também com um amigo, tá? Compre um laser, pegue o laser lá do Forte Zancudo, tá? Não tem problema. Qualquer aeronave vai dar para colocar aqui dentro, ok? Então, espero que vocês gostem, tá galera? Aproveite aí, já vai se inscrevendo e ativando o sininho aí para estar fortalecendo o nosso canal cada vez mais. Vamos nessa! Bom, galera, já estamos bugados. Na verdade, eu estou bugado no GC2F, pronto já para estar pegando qualquer veículo aqui do Amil. Veja que eu já solicitei o meu centro de operações móvel, já está posicionado ali. E o amigo também já está pronto ali para estar nos ajudando, tá galera? E um detalhe, tá? Vou estar mostrando aqui que o amigo, tá galera? Ele já solicitou um jato. Não é o jato que ele vai me passar, porque eu vou colocar a minha aeronave dentro do Terrorbyte. Mas a gente vai necessitar também de qualquer aeronave do amigo no decorrer do glitch. Por isso que ficou mais fácil. O amigo já chama logo, né? De uma vez, um jato. E de quebra, no final, a gente ainda vai pegar o jato do amigo para a gente ficar com ele. Então, siga o tutorial que é muito insano, tá galera? Bom, galera, dentro do centro de operações móvel, a gente precisa deixar uma moto, uma moto diferenciada de todas que vocês têm aí, tá galera? No seu inventário, para que a gente possa distingui-la, tá? Para que a gente não se perca, né? Porque é moto para lá, moto para cá, para a gente não se confundir, ok? Então, eu já solicitei aqui, através do centro de operações móvel, a minha moto, tá? Única que eu tenho lá dentro, que é uma BF400, que é esta aqui, tá galera? Que eu comprei, eu não tenho ela no meu inventário, tá? E já comprei dentro do centro de operações móvel. Ela está armazenada lá dentro, ok? Agora, a gente vai fazer o método para a gente estar bugando, normal, aqui na traseira do com. Para quem não sabe, tá galera? Eu vou deixar no primeiro comentário fixado aí, um tutorial completo para fazer o GC2F. Bom, o amigo sentou, então o amigo vai apertar a setinha para baixo, vai deixar no pressionagem do Franklin e vai ficar neste alerta até eu dizer para ele que ele pode sair, ok? Então, eu venho aqui, coloco setinha da direita, espero o amigo ser expulso, ok? Agora sim, ele também já pode sair do alerta. Galera, o que a gente vai fazer? A gente vai devolver esta moto, através do Motoclube, ó. Vou devolver aqui, ok? E agora, galera, prestem atenção que a gente vai abrir o menu de interação, veículos e vamos solicitar a aeronave que a gente quer colocar lá dentro do Terrorbyte, ok? Então, eu vou solicitar aqui o meu jato Hydra, no caso eu vou colocar o Hydra, tá? Vou solicitar, vou abrir o mapa. Tá, galera, as aeronaves sempre vão spawnar neste ponto aqui, ó. Eu até marquei, olha só, já nasceu, ok? Fica próximo ao córrego, né? Dentro de um córrego do rio, sei lá. E agora, galera, como que faz para a gente estar pegando esta aeronave aqui? Galera, o amigo vai nos fazer essa gentileza de ir lá e buscar o jato. Então, eu já dei um corte para não estender, olha só que ele já foi lá e já pegou o meu Hydra e já trouxe aqui para perto, tá, galera? Essa aeronave é minha, né? Que eu vou estar colocando dentro do Terrorbyte, ok? Insano, moda de show de bola, mas vale qualquer aeronave, tá, galera? Então, vamos lá. Agora, dando continuidade, a gente vai se aproximar aqui, ó, do centro de operações móvel, ok? Vamos colocar setinha para baixo e vamos até o personagem do Franklin, aonde vai nos dar o alerta, né? Aqui, ó. Coloco aqui no Franklin, ok? Cancelo este alerta, venho na bolinha, clico para entrar sozinho. Deu a tela preta? Pressiono setinha para baixo, analógico direito para cima e solto os dois ao mesmo tempo. A gente cai no limbo. E já estamos prontos para entrar dentro da nossa própria aeronave. E olha só, assim que eu entrar, a gente vai ser puxado para dentro do centro de operações móvel, ok? Deu uma bugada, geralmente, tá, galera? Dá uma bugada, ok? E aí, a gente tem que sair pelo serviço titânico, ok? Ou entre em qualquer missão aí, tá, galera? Ó, GTA Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, assalto com alvos também. Pode entrar aí no assalto com alvos. Geralmente, não fica bugado, tá, galera? Mas, se ficar bugado, é só sair pelo assalto com alvos aí, ou serviço titânico, enfim. Esperar carregar. Chegou no lobby, é só sair. Bom, com isso, o nosso centro de operações móvel é devolvido, porque a gente subiu para o lobby. Então, primeira coisa, vamos solicitar novamente o nosso centro de operações móvel. Ok? Vou esperar ele nascer. Já apareceu. E agora, pelo Motoclube, a gente solicita aquela moto, galera. A BF400. A única que a gente não tem no nosso inventário, porque esta moto agora está dentro do hangar. Ok? Então, ela já chegou aqui. Vamos fazer o mesmo processo. O amigo vai sentar. A gente vai até a traseira do com. O amigo fica no alerta lá. Ok? Eu me aproximo, coloco setinha da direita, confirmo o armazém lotado, espero o amigo ser expulso, ele pode sair do alerta, me afasto e vou novamente devolver esta moto. Olha só. Devolvo. E aqui, a gente vai solicitar, galera, agora a nossa MK2, que está dentro do Terrorbyte. Olha só. Venho aqui no Terrorbyte e solicito a MK2. Espero ela aparecer no mapa. Espero ela aqui, já apareceu. Ok? E agora, a gente vai fazer o mesmo processo. Setinha para baixo, venho no personagem do Franklin, cancelo, aproximo da bolinha azul, clico para entrar sozinho, setinha para baixo, analógico direito para cima, solto os dois ao mesmo tempo, dê o alerta, eu cancelo, a gente cai no limbo. E aqui, a gente agora vai entrar dentro do jato do amigo. Exatamente. A gente mata dois coelhos com uma paulada só, tá galera? A gente vai colocar o nosso jato dentro do Terrorbyte e de quebra, a gente ainda pega o jato moded ou qualquer aeronave aí do amigo. Exatamente. Fiquei preso mais uma vez aqui, então subimos para o lobby novamente de qualquer missão aí para a gente estar desbugando, dando uma acelerada aqui, chegou no lobby, confirmem para sair e novamente o nosso Terrorbyte, ou melhor, o nosso centro de operações móvel é devolvido. Antes, galera, já vou mostrar aqui, eu vou simular a compra de uma MK2 para vocês verem que dentro do meu Terrorbyte já está a nossa, o nosso jato, tá? Olha aqui, ó. Venho aqui, Terrorbyte, olha aí galera, já está lá dentro, exatamente, tá? Então, agora, a gente vai fazer o processo para estar desbugando aquela vaga lá no hangar, ou seja, tirar aquela moto que está lá dentro do hangar. Olha só, então, mais uma vez aqui, eu vou solicitar primeiro o centro de operações móvel, né? Que a gente vai precisar, então venho aqui, solicito mais uma vez. Ok? Solicitem aí o com e vamos solicitar também a moto que está dentro do hangar. Parece complicado, tá galera? Mas é bem simples, tá? É só voltar o vídeo, faça aí primeiro aí, tudo na tranquilidade, que tudo vai dar certo. Ok? Não vai ficar nada bugado, não vamos perder absolutamente nada. Ok? Vamos lá. Olha só. Mais uma vez, o amigo vai sentar aqui e vamos na traseira do com. Muito simples. Para desocupar a vaga lá do hangar. O amigo está no alerta, eu coloco setinha para a direita, vou confirmar, tá? Ou seja, o jato do amigo que a gente pegou já foi para o nosso hangar. O amigo foi expulso, ele pode sair do alerta. Ok? Vou me afastar, porque agora não vamos devolver a moto. Olha só. Chego aqui, mais uma vez, setinha para baixo, no personagem do Franklin, cancelo. Subo na bolinha, clico para entrar sozinho, tela preta, setinha para baixo, analógico direito para cima, solto os dois ao mesmo tempo, deu alerta, cancelo. A gente cai no limbo. E agora, galera, basta simplesmente a gente pegar a própria moto que está dentro do hangar. Com isso, a gente desbulga aquela vaga lá que estava com a moto, né? E agora ela fica normal dentro do centro de operações móvel. Tudo ok, tudo voltou ao normal. Tá, galera, muito top e muito insano para os treteiros aí de plantão ou não, né? Para quem gosta também de estar chamando imediatamente aí a sua aeronave no pé. Ok? Agora é hora de eu mostrar para vocês. É, galera, sensacional. Muito top e muito bacana isso aqui. Olha só, eu vou vir aqui, ó, no menu de interação, abre o menu de interação, vamos vir no Terrorbyte, né? Propriedades móveis. Terrorbyte, solicite agora a MK2 que está lá dentro, galera. Exatamente. Então a gente solicita, é, e como num passe de mágica, já vai aparecer aqui no nosso lado, no pé, o nosso jato que a gente acabou de colocar lá dentro. Olha aí, galera, insanamente, muito top, né? Muito bacana. Ok, galera? Se não quiseres mais, tá? O jato lá dentro, basta comprar uma MK2, tá, galera? Ou chame, né, o jato e armazene lá dentro do hangar. Espero que tenham gostado, like no vídeo. Tá, galera? É a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.